vai lá, vai lá, Gretchen olha, olha cadê? cadê minha filha? cadê meu filho? as duas são filhas? vai lá, deixa eu ver, deixa eu ver, vai lá, Gretchen Gretchen voltando à carreira artística você, né? com a filha a filha é da direita é de biquíni azul a cara da Gretchen parecidíssima, olha lá ela aí olha lá ela aí, parecidíssima com a Gretchen opa! ao vivo na banheira do Gugu, Gretchen voltando à carreira artística vai lá, vai lá, Gretchen vai lá, vai lá, Gretchen, vai lá essa é a sobrinha fazendo shows por todo o Brasil leva, olha aí, olha a filha da Gretchen aí agora, olha só parecidíssima com a Gretchen é festa nas tardes de domingo aqui no SBT, no Domingo Legal com imagens ao vivo estamos lá de fora no centro de televisão do SBT na zona oeste de São Paulo agora, patrônios da tarde, 29 minutos aqui você passa comigo muito mais legal muito mais gostoso é só alegria pra você nesta tarde de domingo vai lá, Gretchen, vai lá Gretchen, vai lá, Gretchen tudo em cima, Gretchen Gretchen, vai lá, Gretchen Gretchen, vai lá, Gretchen Gretchen, vai lá, Gretchen tarde de sol aqui em São Paulo céu azul, domingo no Feiradão Prologado Gretchen opa quero ver todo mundo dançando vai lá, vai lá vai lá, Maguila vai lá, Maguila vai lá, Maguila vai lá... ele tá aforrada né ministre Oil A forrada, hein? A grande reestreia, a grande volta da Gretchen. A grande reestreia, a grande reestreia, a grande reestreia de Gretchen. Ela tem quantos anos você tem? 15 anos. A cidade pode perguntar, em verdade, né? Pode, pode. 15 anos, mas é parecidíssima com a mãe, né, Gretchen? Eu acho. E essa loirinha? Essa não sei nem dela. A Daiane. A Daiane. Dançava na baixa. Agora, eu quero ver, eu digo sempre que a Gretchen é a grande precursora, foi a primeira a fazer o sucesso dançando, dançando bumbum, etc. E tal, que hoje nós temos a Carla Pérez. Eu quero ver vocês dançando tchan agora. Toca o tchan aí pra elas. Quero ver, quero ver elas dançando tchan. Olha o Ali Babá. Ali Babá. Ali Babá. O Calimba tá de olho, o lugar pode dela. Tá de olho, tá de olho. Essa música vocês preferem ou preferem o tchan? Pode ser o tchan, é melhor, né? Tchan, né? Dança ralando tchan. Isso, é melhor. Então agora, fica um pouco mais aqui pro sol. Isso, aí. Agora, ô, maestro, é o tchan. Dançando o tchan que elas preferem. Puxa, elas ensaiaram. Neguinha maravilhosa. Mas é essa aí, o tchan? Não, não é essa não. Esse ali, ô, ô, ô. Mas, ô, maestro. Essa ali, Babá, maestro. Elas querem dançar o tchan. Segura o tchan. Abarra o tchan. Segura o tchan. É isso aí. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. O pau que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra a mãe, pega na cabeça. O pau que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra a mãe, pega na cabeça. Vai lá, quero ver, quero ver Segura o tchan, hein? Vai lá, vai lá Segura o tchan, amarra o tchan Segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan, amarra o tchan Segura o tchan, 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 tchan Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Joga lá, mete cima, mete embaixo Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Joga lá do bem, mete cima, mete embaixo Depois de nove meses você vê o resultado 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 Segura o tchan, amarra o tchan Segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan, amarra o tchan Segura o tchan, 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 tchan Ai, 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 mas o pessoal deve comentar muito com você, não é? Que a primeira, vamos dizer, o primeiro fenômeno tipo Carla Pérez foi a Gretchen. Bom, todo mundo, inclusive nas reportagens agora, pergunta o que eu acho do trabalho dela, por eu ter sido a precursora, e eu acho ela maravilhosa, acho ela uma dançarina excepcional, e tem mais é que seguir em frente. Agora você vai entrar na banheira, vem cá, vem cá, vem cá, porque a...